Terço Maria, passa na frente. Reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, longe a de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Lembrai-vos, opiíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa cremência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado a eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me vale gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, o Mãe do Verbo de Deus o Manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós roubo. Amém. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Segunda dezena. Lembrai-vos, opiíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa cremência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado a eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me vale gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, o Mãe do Verbo de Deus o Manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós roubo. Amém. A Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Terceira dezena Lembrai-vos, opíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado a eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me vale gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, o Mãe do Verbo de Deus o Manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós roubo. Amém. Vai Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando teus filhos das perdições. Quarta dezena. Lembrai-vos, opíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado a eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me vale gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, o Mãe do Verbo de Deus o Manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós roubo. Amém. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e proteja todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Quinta dezena. Lembrai-vos, opíssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado a eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me vale gemendo sobre o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, o Mãe do Verbo de Deus o Manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vós roubo. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Oração final. Ó bela flor do carmelo, fecundíssima videira, espreendor dos céus, santa e única, que trouxeste no ventre o Filho de Deus, mas permaneceste sempre virgem pura. Ajudai-nos em nossas necessidades. Ó estrela do mar, socorre-me e mostra-me que és minha mãe. Salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, noçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Você gostou dessa oração? Se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida e seu comentário. E se você poder compartilhar essa oração, serei eternamente grato. Reze comigo, a oração de Santa Luzia, protetora dos olhos, em português e em espanhol. Ó, Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos, sons e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas. Orei-os a doença dos meus olhos. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus. Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém. Se você gostou dessa oração, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e seu comentário, e se você poder compartilhar essa oração, que serei eternamente grato. Santa Luzia, rogai por nós. Reze comigo agora, em espanhol. Orem comigo, da oração de Santa Luzia, protetor de ojos. Ó, Santa Luzia, que preferiste deixar-te graciar, não arrancar os ojos, antes de negar lá, filha, de um contra-me na tua alma, e de um dia os milagres da Ocréia, e de outros dos ojos, sãs e imperfeitos, para que compensa o teu criador e químico, e de um dia os protetor, contra as verdades dos ojos, de culpa, de proteja os meus ojos, e que não cura a raiva, a merda de meus ojos. Ó, Santa Luzia, planta-la luz em meus ojos, para que puida ver-lo as belezas de lá criação. Guarda-te a minha nos ojos de minha alma, para que por lá qual foi, conoscera-me, Deus, com bem-versos e incelhanças, reconhece o amor comigo, e a caminha que me levará, que está tudo, está tudo, Santa Luzia, com bem-versos, Santa Luzia, protege-me os ojos, e que me preserva a minha fim. Amém. Se te gostou esta oração, suscríbete aqui, e o canal, deixa do me gusta, e de um comentário. Que paz assim, potencias, compartes esta oração? Que, sempre, estaré agradecida. Santa Luzia, o ega por nos outros, se te gostou esta oração, suscríbete aqui, e o canal, veja do me gusta, e de um comentário. Que paz assim, potencias, compartes esta oração? Que, sempre, estaré agradecida. oração para abertura de caminhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a te confiaste a piedade divina, me guarde, me rege, me protege e ilumina. Olhe meu coração, meu querido anjo, e veja que desejo crescer e fortalecer minha fé, mas as pressões e obrigações do dia a dia não deixam com que eu escute o meu espírito. peço a permissão perante o trono de Deus para que esteja comigo, e me mostra a abertura de caminhos para o trabalho, abertura na minha prosperidade, no meu dinheiro, na minha materialidade, nos meus caminhos de vida para que eu me equilibre e tenha paz. Olhe minha vida, guardião de Deus. Eu determino que transforme o caos em ordem, que minha vida seja reestruturada, equilibrada, que saiam as pessoas que não irão me trazer crescimento, que eu evolua e tenha fé na minha espiritualidade, no meu coração e nos meus sonhos. Repouse suas asas sobre mim, grande guardião de Deus. Me atenda em meu pedido, faça o pedido e cure as feridas. Deus disse peça e eu atenderei. Bata e a porta se abrirá. Sei que Deus e seus guerreiros estão ao meu lado, e que apesar dos momentos de turbulência, minha vida terá os caminhos corretos. Porque pertenço ao exército de luz, amor e glória, que o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tire todo e qualquer obstáculo que possa me impedir de caminhar e crescer. Que todos os anjos e guardiões sejam abençoados por toda a eternidade. Se você gostou dessa oração, se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida e seu comentário. E se você poder compartilhar essa oração, serei eternamente grato que assim seja e assim será. 1. Ave Maria 1. Pai Nosso Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do marechal Se você gostou dessa oração Se inscreva aqui no canal Deixe seu like E seu comentário E se você poder Compartilhar essa oração Serei eternamente grato E se você poder